O Barreiro está a mudar. O antigo Campo do Luso vai ganhar uma nova vida. Aqui no Campo do Luso, que era um campo terrestre que já estava abandonado há vários anos, aliás, ele nem sequer era propriedade do Cebol Clube, vai nascer aqui assim uma média superfície comercial, uma operação privada, eles adquiriram o terreno, enquadraram a operação urbanística juntamente com a autarquia, obviamente, mas vai nascer aqui também e vai ser puxado aqui assim para o lado desta superfície, o mercado municipal, 25 de Abril, que se encontra do lado contrário, do outro lado da estrada e vai nascer aqui assim também, eu diria, uma requalificação ao nível da infraestrutura de subsol, que é um investimento que, eu diria, ronda 18 milhões de reais. Nós estamos a preparar-nos para dar uma nova centralidade a esta área geográfica, vamos construir um novo mercado municipal, novas acessibilidades, aquilo que tem vindo a ser a opção do Executivo em privilegiar as áreas pedonais do Barreiro e a melhorar os acessos da nossa cidade. Vamos também remodelar as infraestruturas de subsolo da cidade do Barreiro, nesta zona passa das principais condutas, se não a principal conduta de água do Conselho do Barreiro e no que diz respeito à circulação de trânsito e àquilo que é a chegada ao centro do Barreiro, vai ter algumas dificuldades, mas que acho que vão valer a pena. Para além do investimento nesta área, também outra ponta da cidade ganhará uma nova vida. Vamos também ter, decorrente desta operação, a requalificação do campo do Santo Antônio Anse, eu diria bem longe daqui e noutra parte da cidade, um equipamento esportivo, um campo de futebol pelado, também sem atividade há vários anos, que graças a esta operação e por exigência da autarquia e por via de investimento do privado, como contrapartida, vai ser reabilitado com relevato sintético, com balneários em condições, com iluminação pública, para poder também dar ao serviço de todos nós. Eu acho que nós estamos, desde Santo André, às obras que vão acontecer na Polis, a todo um conjunto de ideias que estão a sair do papel e a ser concretizadas. Eu acho que o Barreiros está a ter um novo enquadramento, está a respirar melhor e eu penso que vamos ter uma cidade mais competitiva, uma cidade com mais qualidade de vida e uma cidade capaz de atrair outro tipo de investimentos que simbolizam também mais qualidade de vida, mais emprego. Eu acho que estamos a ser bem-sucedidos e as coisas estão-nos a correr bem. Muitas obras à vista para a cidade em 2020. Muitas obras à vista para a cidade em 2020.